Fala, minha galerinha, beleza? Jets Pitbull na área, é nóis. Ontem fomos na cidade de Itu, no evento da IBC. Um evento bonito, cara. Um evento maravilhoso, com bastante criadores lá. E amantes da raça, Burnley, Monster, Pitbull. Os caras, tudo das antigas do Pitbull. Hoje, tudo envolvido com Burnley e com Pitmonster. Meu, aí foi da hora. Aí é o gringo aí, que veio junto com o Martinazo. Aí o Deivinho tava gravando pra mim lá, me zoando. Cara, ele não conseguiu falar inglês. Jesus, não sei nem falar português direito, imagina inglês. Bem que o Martinazo disse. Meu, se você quer falar com o gringo, aprende inglês. E nisso o Deivinho só me zoando, me zoando. Tá, beleza, beleza, é assim mesmo. Uma hora vai chegar pra ele, deixa ele. Ele acha que é fácil. E eu tentando lá, colocar meu Instagram lá pro gringo lá. E não tava dando certo e tentava, não conseguia. E ele me zoando. Mas não dá nada. Olha a cara. Você vai ver a cara do Fia da Mãe aí. Olha lá. Rapaz, mas foi legal pra caramba. Se divertimos, consegui fazer o que eu tinha que fazer. Aí depois tombeu esses dois caras fantásticos. O Pedro do Bronx e o Ravner. Meu, acredita, galera. Que eu sou um cara difícil pra gravar nome. E acabei falando o nome errado do Pedro do Bronx. Teve uma hora que eu falei Charles do Bronx. Cara, tô maluco pra caramba. Mas pensa numa galera humilde, meu. Foi mó da hora conhecer eles. E alguma coisa, se vocês não seguem eles ainda, segue eles no podcast Latreta Animal. Que tá arrebentando, meu. Os dois estão arrebentando lá. E ó, humildade pronta aí, cara. Os caras têm teoria, conhecimentos. Os caras é zica mesmo, cara. Aí depois sombrei a veterinária lá, a Letícia. Gente boa pra caramba, cara. Ela faz um trabalho sensacional. Onde ela faz recoleta de sangue. Pra tá ajudando outras pessoas que precisam, né. E ela tem vários conhecimentos veterinários. Então, galera, vocês aí que querem doar o sangue do dobro de vocês, procura aí a doutora Letícia. Que ela vai em qualquer cidade aí, entendeu? Buscar e retirar o sangue aí. Tranquilo? Qualquer coisa chama. Que a gente passe o contato dela. Também tá o contatinho aí na tela. Agora vem o Deivinho. Esse Deivinho é fogo, rapaz. Pensa de um encontro bonito. Ele não esperava esse dia, cara. De se encontrar com o seu sonho. Ah, esse cara ama o Samuel, rapaz. Pensa de um cara que gosta de Samuel. Meu, tudo que é da internet dele lá, ele coloca Samuel. Samuel, Samuel. No TikTok, Samuel. O cara gosta, hein, meu? Pensa de um cara fã do Samuel pra caramba, mano. Mas ele realizou o sonho dele. Ficou feliz. Ele disse que não vai mais tomar banho. Porque aquele abraço que ele tomou do Samuel foi sensacional. E nunca mais ele vai esquecer. Porque esse abraço, esse aperto de mão. Ele falou que vai ficar pra sempre, cara. Pensa de um cara que gosta, que sonha com o Samuel. Mas é legal, mano. Cara é gente boa pra caramba. E é assim mesmo. Temos que curtir com as pessoas que a gente curte mesmo. Vamos pra cima. Esquece. Samuel, gente boa pra caramba. Tamo junto. Depois trovamos o Lucas, cara. Esse é barril, hein? É LPK. Lucas Pitkenny, mano. O cara manja mesmo. Ele é dono do Mandígula, cara. E eu não sabia quem que era mais forte. Ele ou Mandígula, rapaz. Porque o cara é bravo, meu. O cara é forte pra caramba, mano. E pensa de um cara humilde, meu. Um cara da hora. Tem conhecimento. Conhece a raça Pitmonster. O que precisar perguntar, pode chamar ele. Que o cara é zica no conhecimento, irmão. Toda vez eu sigo a live dele. Aprendo muito com ele aí. Algumas coisas aí. Sobre Pitmonster, alimentação. Então eu conversei com ele. Ele falou assim, ó. Bully Nutrition nos cachorros. Proteína nos dogs. Max Protein nos seus dogs. Cara. Ó. Vai aparecer o Mandígula. Ó o Mandígula aí. Cachorro forte, hein? Então é isso aí, galera. Segue nós. Tamo junto. Tonto. Tonto. Tonto.